Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A taxa de desemprego atingiu 11,8% no trimestre de outubro a dezembro de 2017. Redução de 0,6 ponto percentual em relação ao período de julho a setembro, que teve índice de 12,4%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A população desocupada caiu 5% e chegou a cerca de 12 milhões de pessoas em relação ao trimestre anterior, que registrou 13 milhões de pessoas desempregadas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou hoje em Belém, no Pará, a campanha nacional de luta contra a rancenise. A campanha publicitária será veiculada em todo o país para alertar a população sobre sintomas da doença, estimular o diagnóstico precoce e o tratamento. O público prioritário da campanha são homens entre 20 e 49 anos de idade. Outro foco são os idosos, por formarem um grupo com alta taxa de detecção de novos casos de rancenise. Em 10 anos, houve redução de 37% no número de registros da doença no Brasil. A rancenise é uma doença infecciosa causada por bactéria. Ela ataca a pele, nervos periféricos e pode levar a incapacidade ou deformidades físicas. O ministro da Saúde reforça a orientação de vacinação contra a febre amarela para quem vai viajar no Carnaval para alguma área de recomendação de vacina. Para garantir a proteção, a dose deve ser aplicada com pelo menos 10 dias de antecedência à viagem. É o tempo necessário para a pessoa produzir os anticorpos contra a doença. A lista das cidades que integram a área com recomendação de vacinação está disponível na internet no site do Ministério da Saúde. O presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência durante uma entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, na Bahia, na manhã de hoje. O presidente defendeu a reforma, que vai acabar com privilégios. A reforma da Previdência, assim como as reformas todas que eu fiz no Brasil nesse ano e oito meses de governo, não são exatamente para o meu governo, é para o futuro. Mas, especialmente, eu dizia a você, e me dirijo especialmente aos aposentados, aposentadas, aos servidores públicos, né? Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, bastante suave, que é para fazer com que os aposentados, aposentadas, e mesmo servidores públicos, não tenham corte nas suas pensões, nas suas aposentadorias. A dívida previdenciária neste ano foi de duzentos e sessenta e oito bilhões de reais. No ano que vem vai ser muito mais, o melhor, neste ano 2018. Então, haverá um dado momento que você não tem mais como pagar aposentado e até, muitas vezes, servidores públicos. Por isso que nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, Mário, me permita dizer, que não atinge os mais pobres. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro. E, portanto, até o mês de março, nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência, trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu a aprovação da reforma da Previdência e disse acreditar que ela será aprovada em fevereiro. Meirelles participou de um encontro com investidores em São Paulo. Ele reforçou que o atual sistema é insustentável e, sem a mudança, todo o orçamento em pouco tempo ficará comprometido e vai faltar recurso para a saúde e educação. O que está sendo proposto, a nova Previdência, é um sistema que estabelece uma maior justiça, uma maior equidade entre todos. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, são vários. As pessoas que ganham menos, isto é, aqueles 20% de menor renda na população, eles tendem a não conseguir ter carteira assinada, por exemplo, durante os 35 anos. Portanto, eles já se aposentam por idade, que hoje, para homem, é 65 na Constituição atual. Agora, tem uma questão fiscal. Hoje, se nós olharmos os dados que foram divulgados há uma semana atrás, 57% do total do orçamento foi despesa da Previdência. É insustentável isso. O déficit da Previdência é maior do que o total de déficit público do governo. Portanto, é mandatório por quê? Porque isso está crescendo, quer dizer, esses 57% vão para 80% em alguns anos. E não vai haver dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, isso é insustentável. Portanto, é algo mandatório e que, portanto, a reforma da Previdência não é uma opção política. É uma necessidade quase que matemática. 67 universidades federais, estaduais e privadas de 20 estados receberam mais de 6 milhões e 500 mil reais do Ministério do Trabalho. A iniciativa faz parte de uma política de empregabilidade do governo federal para estimular pesquisas e projetos focados na economia solidária. O Ministério da Integração Nacional liberou mais de 2 milhões de reais para ações de defesa civil em Florianópolis. A capital catarinense foi atingida por fortes chuvas neste mês de janeiro, causando prejuízos na infraestrutura da cidade. O prazo de execução das obras e serviços é de 180 dias. E nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.